Tô tão entediada. Esse assunto é importante. Sunny? Ah, sim, claro. Eu sempre assim. O que tá acontecendo? Certo. Não é tão ruim assim. Acho que uma boa postura é importante. Pelo menos eu não sou a única. É meio humilhante. Tô tentando me concentrar. É tão injusto. Ah, mãe. O que foi? Olha isso. Me dá um? Por favor. Ah, sim, é claro. Uau, nem acredito. É pra você. Uau, obrigada, mamãe. Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui. O que, mamãe, fez isso comigo? Não vou desistir. Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante. Eu preciso comer mais fibras. Posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá. Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau, essa loja de brinquedos é fantástica. É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga que você tem. Claro, está bem ali. Sério? Uau, está em oferta. É meu dia de sorte. Espera. Isso não pode estar acontecendo. Qual o problema? Não, o brinquedo. Parece que esgotou. Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez. Não, você não entende. Preciso disso. Preciso pensar em algo. Hum, talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão, assim. Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima. E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo esse elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa. E acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido. Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece. Uh, adorei! Quero mais! Deixe alguns pra mim. Não prometo nada. Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas, mas... Haja paciência. Você está com pagamento atrasado. Ah, espere. Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Ah, aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah, não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Fuh! Ok, e agora? Mãe? O que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espere um segundo. Acho que sim, o que fazer? Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Hum, ainda está faltando algo. Já sei. Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também esses pompons. Quero que fique divertida e bem colorida. Esse é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo. É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha. Eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere. Hum, você tem alguns clientes. Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Quem é o próximo? Ok, turma. Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum. Eu, eu. Que tal a Sunny? Sim, eu estava esperando por isso. Uh, é alto. Aqui está o giz. Vá em frente. Você não ficará desapontada. Fico feliz em ouvir isso. Hum, parece que está indo bem. Isso é bom. Terminei. O que é isso? Ah, professora? É uma piada? Quero dizer, tem que ser. Não existe outra explicação. Então, como eu me saí? Ah, vou dar uma olhada. Ah, é interessante. Não estou muito certa sobre isso. Pensei que a resposta fosse quatro. E quanto a isso? O que foi? É o número cinco. Sei, não tenho certeza. Como podemos resolver isso? Já sei. Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido. Em seguida, desenho os números sobre ele. Assim mesmo. E depois é só recortar. Vou decorar com essas pontas. Para que fique brilhante e colorido. É exatamente disso que precisamos. É como um stencil para os números. Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está. Experimente. Coloca o papelão sobre o quadro. Depois usa os stencils para desenhar os números. Assim é muito mais fácil. Quem me dera ter isso antes. Eu sabia que iria funcionar. Já está tudo pronto. Excelente trabalho, Sunny. Você merece um a mais. Estou tão orgulhosa de você. Uau! Sério? Uau! Que dia lindo! Aqui parece um bom lugar para sentar. Uau! Que lindo! Adoro ficar perto da natureza. Um lindo esquilinho. Ei, amiguinho! Posso te pintar. Não se mexa. Ups! Essa foi por pouco. Calma. Só vai levar um minuto. Talvez eu possa deitar no banco. Espera aí. Não. Não está dando certo. Não consigo achar uma posição confortável. Por que é tão difícil? Ai, que frustrante! Hã? Essa pizza está uma delícia. Posso te ajudar? Oi! Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela. Ah, claro. Mas não leve a pizza. Legal! Posso comprar mais pizza. Hoje é meu dia de sorte. É exatamente o que eu preciso. Vou usar isso para manter a tampa em pé. Depois vou colocar meu papel aqui. É como se fosse um cavalete de artista. Agora posso te pintar, bichinho. Oh! Ah! Posso pintar a moça da pizza. Está ficando ótimo. Mas retratos são desafiadores. Pizza realmente é uma comida perfeita. Ei! Você foi uma ótima modelo. O que você disse? Você está me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha. Basta não fazer barulho. Não pode ser. Minha nossa! É uma obra-prima! Uau! Você me deu um susto! É você! Espero que goste. Adorei! Posso comprar ele? É claro! Obrigada! Você é uma verdadeira artista. Bondade sua! Essa maleta foi feita com o melhor ouro e prata. E os mais exclusivos brinquedinhos. Isso é tão legal! Eu sei que você está com ciúmes. Isso é gostoso! Eu poderia fazer isso o dia todo. É muito divertido. Parece divertido mesmo. Você ainda não viu nada. Veja o que acontece quando eu adiciono glitter. Vou despejá-lo na covinha do Simple Dimple. Isso deve ser suficiente. E agora vou dar um empurrão. Lindo! Eu deveria levar isso para todos os lugares. Você está vendo? Faça de novo! Aqui vai! Prata! Minha segunda cor favorita depois do dourado. Uhul! Mais uma vez! É muito divertido! Eu tenho meu quarto de glitter em casa. Ela tem tanta sorte! Hum... O que é isso? Talvez eu possa usar esse pedaço de papel para me divertir. Coloque uma folha de papel em uma superfície plana. Em seguida, pegue um rolo de fita e contorne-o com um lápis. Retire a fita e use uma caneta para desenhar um rosto emoji. Faça como você mais gostar. Lembre-se de adicionar detalhes e cores. Queremos que fique bonito. Corte cuidadosamente o círculo do papel. Faça um corte na parte superior. Dobre as bordas uma sobre a outra para que o papel se curve. Prenda com um pedaço de fita adesiva. Faça uma figura de oito com centros vazados e coloque os emojis em cima. Coloque outra figura de oito em cima e cole-a com fita adesiva. Eu fiz um simple dimple pra mim! E funciona perfeitamente! Feliz! Triste! Ei! É uma ótima ideia! Como estão? Ridículo! Adorei! Quanto doce! Acho que tenho tudo o que eu preciso. Ups! Pego depois. Hum, vou soltá-los. Este é um bom lugar. Ah, não vai funcionar. Preciso achar outro lugar. Deixa eu pensar. Onde será que eu poderia largar tudo isso? Ah, não consigo achar nenhum. O que eu vou fazer? Pois bem, acho que vou colocar tudo em cima da cama. Você pode vigiar, ursinho. O que devo comer primeiro? Salgadinhos são uma ótima opção. Eu não via a hora. Ah, sou muito bagunceira. Mas, valeu muito a pena. Oi, filha. São meus presentes de aniversário? Seus o quê? Ah, não! Eu não esqueci. Eu juro. Deve haver alguma coisa aqui que eu possa dar pra ela. Não acredito que fiz isso. Não posso dar meus sapatos pra ela. Ah, uau! O que é isso? Não, não. É da mamãe. Você esqueceu! Não, eu... Ah, espera um pouco. Acho que tive uma ideia. É hora de trabalhar. Só preciso usar criatividade. Vou tirar a tampa da caixa. E desenhar dois olhos dentro dela. Assim. Agora vou preenchê-los. Tá ficando bom. E vou desenhar um nariz e uma boca. Depois vou fazer um buraco na boca. A Sunny vai adorar. Estou tão triste. Veja o que eu trouxe. Uma caixa velha de sapatos. Isso é uma pegadinha? Olha só. Vou despejar essas balas na tampa. Tente fazer elas caírem no buraco. Uh, é um jogo! É só conseguindo, mãe! Sabe? É divertido! Consegui colocar todas dentro do buraco. E eu ganhei esses lindos sapatos. Uh, também adorei esse cachecol. Tem um monte de tralha aqui. Ah! É só um rato. Está indo em direção aos fios. Não ouse! Não! Pare! Ele não ouviu, Ashley. Me segura! Isso não é bom. Relaxa. Eu tenho uma lanterna. Não mostra para os monstros onde eu estou. Tome isso. Deve haver algo aqui que possamos usar. Vamos dar uma olhada aqui. Temos mesmo. Sim, Justin. Isso é sério. Ok. Vou olhar nessa caixa. São só brinquedos velhos e... Uma aranha gigante! Ah! É só um brinquedo. Justin! Foco! Me... Me desculpe. Não posso acreditar que você é meu irmão. Que vergonha! Estou dando o meu melhor. Vou olhar por aqui. Ah! O moço me pegou! Espera. Alarme falso. São só luzinhas de Natal. O que você está fazendo agora? Deixa eu te ajudar. Ah, não. Você estava certo. Sobre o quê? Os monstros! Peguem o Justin! Eu sou inteligente! Ah! São só mais luzinhas de Natal. Só um minuto. Isso me deu uma ideia. O quê? O que você está fazendo? Acho que podemos usar essas luzinhas. Mas precisamos de mais uma coisa. Mãos à obra! Vamos começar desenhando no papelão. Eu vou desenhar um planeta. É fácil de fazer. E eu vou desenhar algumas estrelas. Está ficando bom. Agora precisamos fazer buracos no papelão. As chaves de fenda são perfeitas para isso. Vamos fazer os buracos contornando as estrelas. Faremos o mesmo com o planeta. Ok, acho que assim está bom. Agora podemos colocar as luzinhas através dos buracos. Não esqueça de nenhum. O outro lado do papelão é preto. Então o efeito final vai ficar incrível. Vamos pinturar na parede. Esse é o lugar perfeito. Muito bem! Eu estou orgulhoso. Ah, Ashley? Não deveria estar aceso? Você colocou na tomada? Ah, esqueci uma coisa. Ok, estamos bem. Uau, ficou lindo! Realmente. Ah, não parece tão assustador agora. Vai parecer como estar olhando as estrelas. Ok, e agora? Tem muita coisa para fazer. Vamos curtir isso primeiro. É legal. Eu estava procurando por isso quando fui tomar banho. Quá, 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 rapazinho! Deve haver algo que me agrade. Ah, já sei. Eu posso comprar um pouco de diversão. Eu só preciso esperar. O que você está fazendo agora? Ei, cuidado! Você é tão estranha. Isso eu devo resolver. Funcionou! Veja isso. Não é divertido? Eu amei! Há muito para fazer aqui. Ei! Uhul! O que foi? Posso tentar? Por favor. Vai em frente. Não posso mostrar a ela onde guardo meu dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente. Tanto faz. Consegui. Olha esses ursinhos de pelúcia. Foco. Vou colocar isso na maleta. Por favor, funcione. É tão emocionante. Hã? O que é isso? Que decepcionante. Ou talvez não. Pegue dois pedaços de papelão e corte um quadrado de um deles. Coloque-os um em cima do outro. Pinte-os de cores diferentes e arredonde as bordas. Em seguida, pegue um pedaço de papel cartão branco. Desenhe um coelho. Todo coelho precisa de uma cenoura. Ele é muito fofo. Agora, um pouco de cor. Não se esqueça da cenoura. Tente ficar dentro das linhas. Essa cenoura parece suculenta. Corte o cartão em quadrados, assim. E comece a colá-los na moldura de papelão. Deixe um quadradinho livre. Agora, deslize as peças ao redor. E fiz um quebra-cabeça legal. Foi complicado, mas é muito divertido. Consegui! Não preciso mais dessa maleta. Vamos tentar novamente. Este é o meu caminhão preferido. Eu sei! Também não pude acreditar que ela disse isso em voz alta. Caminhões caçamba são os meus favoritos. Eles podem carregar tantas coisas. Então, a amiga dela fingiu que nem ouviu. Oh! Olha só pra isso! Um tigre! Não, eu sei! É muito drama! Oh, não! O que foi isso? Não! Meu caminhão favorito! Ah! Oh! Eu tenho que desligar. Ligo mais tarde. Mãe! Você quebrou meu caminhão favorito! Espere! Eu sei o que posso fazer para resolver esse problema. Vou pegar estes pequenos doces coloridos. Mergulho a pontinha nesta água. E em seguida pressiono dois juntos. Continuo construindo essa estrutura usando a água como cola. Está ótimo! Vou adicionar isso às outras peças que fiz. Querido! Tenho algo para você! Uau! Um caminhão novo! Brum! Esse caminhão é tão legal! É feito de doces! Oh, não! Ele ficou preso! Estou encrencado! Ei! Já sei o que fazer! Aí vem a mamãe! Espero que ela não veja! Ah! O que é aquilo ali? Hum! Acho que não é nada! Iupi! Ela não viu! Vamos retocar sua maquiagem! Não se mova! Ah! Suas cócegas! Ah! Tchim! O que vem a seguir? Cadê meu kit de maquiagem? Deixa eu pensar! Ah! Batom! Esse tom vai combinar com você! Tem certeza? Como estou? Linda! Agora a sombra! Uau! Bonito! Eu também quero brincar! A Jennifer sempre tem as coisas mais legais! Oh! O que é isso? Unicórnios! Precisamos de uma última coisa! Hã? O que você está fazendo? Me dá! Não! É meu! Uh-oh! Tem o que? É a sua pirralha! Veja o que ela fez! Não se preocupe! Posso dar um jeito! Eu preciso desse palito de picolé! Hum! Tenho mais palitos de picolé e purpurina! Vou polvilhar a purpurina em um prato! Vou usar cores diferentes! Agora eu preciso de um bação de cola! Vou passar a cola nos palitos de picolé! Em seguida, mergulho os palitos na purpurina! Preciso ter certeza de que está totalmente revestido! Agora vamos aos outros! Deve resolver! Em seguida, vou colocá-los neste pedaço de EVA! Eu tenho um pouco de EVA! Vou cortar dois círculos desse EVA brilhante! Ambos os círculos com uma borda reta! Vou aplicar um pouco de cola no EVA! Ok! Agora eu preciso colar o círculo aqui! Por isso a borda reta! Vou colocar o EVA ao redor do círculo! Agora posso anexar o pedaço com os palitos de picolé! Parece bom! Vou usar essa bola fofa aqui! E vou acrescentar outra pra fazer um fecho! O que você acha? Uau! É ótimo! Você pode guardar sua maquiagem aqui! Você é a melhor! Vamos experimentar! Não acredito que você fez isso! Minha maquiagem cabe aqui perfeitamente! Fico feliz que você gostou! Ei! O que está acontecendo? O que é isso? Vem aqui longe! Mamãe! Jennifer está sendo má comigo! Hum... Já sei! Tenho mais palitos de picolé! Mindy! Guarde pra mim! Deixa comigo, mãe! Prontinho! Você é uma ótima ajudante! É legal, mãe! O que você acabou de fazer? Acabei de passar essas roupas! Você não disse que era pra dobrar! Não se preocupe! Está tudo bem! Pode dobrar essa, Mindy? Claro! Se você me mostrar... Faça como eu! Dobra ao meio... Entendi! Depois dobra as mangas formando um triângulo! Até agora tudo certo! Depois vem a última dobra! Assim? Não! Desisto! Tem que haver um jeito mais fácil! Espera! Acho que já sei! Preciso esvaziar essa caixa! Ah... Você pode sair também! Ok! Vamos começar de novo! Uma caixa? Apenas veja! Vou pegar um pedaço grande de papelão! E cortar assim! Coloco a camiseta no meio e dobro as abas! Depois a aba de baixo! Pronto! Uma camiseta perfeitamente dobrada! Uau! Parece fácil! Posso tentar? Isso é divertido! E super rápido! Olha a mãe! Muito bem! Eu sabia que ia dar certo! Está gostando, Rover? Nada pode ser melhor que uma massagem! Oh! O Justin está me ligando! Vou atender! Esqueci que íamos sair hoje à noite! Oi, Justin! Estou me arrumando! Até daqui a pouco! Tchau! Preciso me apressar! Oh! Estou cheia de pelos! Não posso sair assim! Está por toda parte! Isso é tão irritante! Gosto muito dessa roupa! Acho que vou ter que trocar de roupa! É melhor eu me apressar! Bem melhor! O quê? Não me julgue! É confortável! Mas o que eu vou fazer com o Rover? Não vou deixar ele com o Chris! Espere! Já sei o que fazer! Vou pegar algumas roupas! Essas aqui servem! Minha jaqueta de couro... Ou o moletom do Chris? O moletom com capuz venceu! Também preciso de algumas camisetas dele! Vou encher o moletom até que fique acolchoado! Acho que já chega! Posso usar este crânio! Pode ir aqui dentro do capuz! Agora tem uma babá de cachorro! Já vi coisas piores! Ei, Rover! Vem aqui! Quero que você conheça alguém! Esse carinha meio assustador vai cuidar de você enquanto eu estiver fora! Não se preocupe! Ele não morde! Estou falando do Rover! É isso! Se comporte! Ei, Justin! Vamos marcar para outro dia? Tive uma emergência! O Chris quebrou uma unha! Você é minha melhor amiga, Mimi! Quero muito me aconchegar com você! Seu pelo é tão macio! Espere! Não! Pare! É que estou encharcado! E acho que engoli! Tá! Sei que isso foi um sinal de afeto! Mas vou ter que trocar de roupa! Estou fedendo! Não posso acreditar que você fez isso! Bem, pelo menos não foi cocô! Vou pegar algo no roupeiro! O que aconteceu? Minhas roupas sumiram? O que eu vou fazer? Só tem um jeito! Vou usar as roupas da Mindy! Hum! Na verdade! Isso ficou bem! Mimi? Você quer ir ao banheiro de novo? Espere! Tive uma ótima ideia! Está pronto! Mimi! Construí um banheiro para você! Venha! Agora você terá um pouco de privacidade! Já terminou? Não se esqueça de lavar as patas! Estou tão orgulhosa de você! Não consigo largar este livro! Isso vira o jogo! Uau! Ficou tão bom! Oh! Estou tão entediada! Deve ter alguma coisa para fazer! Oh! Veja isso! Uau! Olá! Preciso fazer um pedido! Que ótimo serviço! Aqui está! Isso é bem o que eu queria! Isso é perfeito! Hã? O que é isso? Deixe pra lá! Mas eu posso esperar pra usar isso! Agora tenho minha boate particular! Bem legal, hein? Uou! É incrível! Uau! Dá uma olhada! Também posso fazer parte desta festa? Ahn... Não! Uhul! Mas... Isso é muita maldade! Espere! Não está funcionando! Ah! Já sei! Ei! Eu tenho isso! Vai ser mágico! Vou remover a tampa de uma caixa de leite! Em seguida, corto estrelas e forro o interior com papel! Um pouco de tinta e estou pronta pra festa! Só preciso usar os melhores movimentos de dança! O que acha? Eu até tenho uma lâmpada! Vou colocar a caixa sobre a lâmpada e podemos festejar! Uau! Vamos! É muito legal! Amei! É tão bonito! Uau! Parece bom! Oh yeah! Rock! Ouça esse solo de guitarra, Rover! Parece que eles estão tão felizes! Também podemos fazer algo assim, Mimi! O que você acha? Não? Não gosta de música, hein? Tudo bem! Vamos pensar em outra coisa! Tanto faz! O importante é a diversão! Mimi! Onde você pensa que está indo? Queria que fôssemos com o homem de Rover! Mas a Mimi sempre se afasta! Parece que o Rover gosta de ficar mais no aconchego! É isso! E a Mimi precisa ficar mais à vontade! É hora de fazer algumas compras online! Quero comprar o presente perfeito! Vamos ver o que acho! Uau! Veja isso! Perfeito! Mas é muito caro! A menos que... Eu peço um patrocínio da mamãe! Oi mamãe! Você tá tão linda hoje! Ah, obrigada querido! Então, queria saber se você poderia me dar um dinheirinho extra! Tipo uns dois mil! Quê? Você está falando sério? Chega a ser cômico! Eu precisava de umas risadas! Obrigada, Cris! Sério? Eu sabia que seria uma boa ideia! Venha ver a minha carteira! Dois mil? Você enlouqueceu? Eu sou completamente sem dinheiro! Veja! Tá bem! Isso é um não! Acho que vou voltar pra prancheta de desenho! Não sei o que fazer! Espere! A caixa arquivo da mamãe! É exatamente o que eu quero! Talvez ela não sinta falta! Desculpe, mamãe, mas eu preciso disso! Te explico mais tarde! Tenho que ir! É hora de começar a trabalhar! Uou! Às vezes me surpreendo! Construí uma casinha para a Mimi! Mas tá faltando algo! Assim está melhor! Uau! É incrível! Ei Mimi! Venha ver! Uou! Que rápida! Imagino que isso significa que você gostou! Você parece tão feliz! Eu te amo! Papelão é um material bastante versátil! Dá pra fazer muita coisa! Tudo o que você precisa é de um pouco de imaginação! De qual trabalho você mais gostou? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos úteis como este!